O plantio de uma muda é um momento especial. A partir dali, uma nova vida se inicia e que demanda tratos especiais, conhecimento, experiência, dedicação para que esta pequena planta se desenvolva robusta, saudável e cumpra seu propósito. Foi pensando nisso que em 1997 nasceu a Lavoro Futuragro Florestal, em Campo Largo, no Paraná. Uma empresa criada para atender as demandas do setor florestal. Ao longo dos anos, aprimoramos nossos conhecimentos, firmando parcerias com os melhores fornecedores do mercado, criando um portfólio completo e certificado que afirmam a confiança depositada em nós desde o início da nossa história. Desenvolvemos um modelo próprio de prestação de serviços e assistência especializada com as melhores soluções para o silvicultor. Contamos com uma operação premiada de logística, sendo considerada uma das melhores do setor. Nosso time é formado por consultores especializados, reconhecidos no setor florestal, distribuídos estrategicamente por todo o território nacional, mantendo a excelência em atendimento. Trabalhamos também com foco no desenvolvimento sustentável do mercado florestal. Sabemos o quanto é fundamental que o trabalho seja realizado com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Por isso, oferecemos soluções que vão muito além do produto em si. Nosso modelo de atendimento é específico para as demandas de cada cliente e construímos relações de confiança com nossos fornecedores e parceiros para garantir a qualidade e eficiência em todos os processos. A Florestal é uma empresa que nasceu da necessidade de cuidar das florestas e cresceu. Somos uma parceira sólida e confiável, comprometida com o avanço e desenvolvimento sustentável do setor florestal. Lavoro Florestal. Tradição na silvicultura.